Oi gente, esse ano não teremos arraial na nossa escola, por isso vamos agora relembrar alguns momentos do ano passado, aqui foi o São Pedro na nossa sala de aula, lembram? Mais um momento na nossa sala de aula, lembram o São Pedro, aqui foi o São João na nossa escola E aqui outros momentos de viciar na nossa escola Esse ano não podemos fazer fogueira, fiquem em casa, aproveitem com a família Estou morrendo de saudade de vocês, mas fiquem em casa No dia 23 e 24, terça e quarta-feira não haverá aula Mas quinta-feira, dia 25, haverá aula Fiquem em casa, estou com saudade de vocês Mais um momento na nossa escola Mas transforme-se em casa Certa-feira, dia 25, haverá aula Esse é o lugar, todo mundo nos é os anos Só quem quer as menos as crianças dessa união As bandeirinhas vem murada nessa rede O sinal que vai sumir, o que quer que eu valeu A lá vamo, o carbo, a lá em Reitor O mundo cantando e a moça o contra o meu Vida de boa e a saudade criança O que é que não vai ter essa casa? O que é que se desmulnera nessa casa? O que é que se desmulnera nessa casa? O que é que se desmulnera nessa casa? Atenção, acordada! Vai começar o arraio do Artoaga!